Música Atenção atletas Reginaldo Filho e Silveira, vou padecer na área de checagem. Atenção atletas Reginaldo Filho e Silveira. 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 Sim, mas comigo é pesadíssimo. Aplausos Aplausos N receber a DNG 69, o Camilão Tchernico Tchernico João Maurício I Lo 저 Ofis João Maurício I는데 Something Sinatra Atletas Ilo Bia e Francisco Carlos Oliveira Aparecer a árvore de Chetal Atletas Ilo Bia e Francisco Carlos Oliveira Jomar a São Paulo Arvalho Ferreira Final Faixa ruxa Faixa ruxa pesada Mastra Senhora Oliveira Ferreira Última chamada